Estou de volta com os destaques da segunda edição do JC 24 Horas. E a gente começa com um flagrante de acidente na Barra do Ceará. Esse acidente aconteceu no cruzamento das ruas Estevam de Campos com Jacaúna. A câmera de segurança mostra o momento em que um carro capota após bater em outro veículo. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Agora um flagrante de assalto em Maracanã 1. Foi no Distrito Industrial e dessa vez a vítima foi um carteiro que foi perseguido por uma dupla de assaltantes com os dois veículos em movimento. Segundo os moradores, os assaltos são constantes por aí. Três homens foram presos após furtarem um clube na capital. O prédio é do antigo clube social Grêmio da Guararapes, na esquina das avenidas Tenente Lisboa, com a Coronel Carvalho, no bairro Jardim Iracema. Os homens pulam o muro do clube e furtam equipamentos como grades, roletas de acesso ao público e postes de sinalização. Em Ocara, o teto de uma escola desabou. Por conta do período de férias, não havia estudantes no local no momento do desabamento, mas não houve feridos por conta disso. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver os escombros caídos sobre um parquinho utilizado pelos alunos durante o horário de recreação. Segundo moradores da região, a reforma do telhado foi realizada há poucos dias. Não há informação ainda sobre o que é que causou o desabamento. A prefeitura não se manifestou sobre o episódio até agora. Antes de encerrar, vamos ao portal GC+, que traz atualizações do caso do lutador de jiu-jitsu acusado de matar um idoso num condomínio. A gente fica por aqui e até a próxima.